Alegria! Alegria! Tira o pé, tira o pé, tira o pé, pulario, pulario! Tira o pé, pulario, pulario! Bota a mão na cabeça! Bota a mão na cabeça! Bota a mão na cabeça! Atenção minha galera! Bota a mão na cabeça! Um, dois, três, dois! Olha o volume funk do Paraná! Paraná! União nova! Alô, meu prefeito, Jornil! Tudo nosso! Como é que é? Ei, pulario, deixa o cabelo não ferver! Ei, pulario, deixa o cabelo não ferver! Fugue! Ei, pulario, deixa o cabelo não ferver! Ei, pulario, deixa o cabelo não ferver! Olha só... Amor é amor, romance é romance! Traição é traição, e um lance é um lance! Amor é amor, romance é romance, traição é traição, e um lance é um lance! Olha a sequência do PED! Olha a sequência do PED! Se esforçar essa canção do P.A.T. 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 Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada Mas estão descolgadas Não para, não para, não para não Até o chão, vai, vai, vai Paradinha, paradinha, paradinha Paradinha, paradinha, paradinha Paradinha, paradinha, paradinha Paradinha, paradinha, paradinha Pra meninas bonitinhas, por favor, pra mim não pide Só quero escutar O Gritão das Vigias No baile foque tem disso Como é que é? Vou mandar um papo reto nesse larga de besteira Só quero escutar O Gritão das Senteiras Olha só Amor é amor Romance é romance Traição é traição E o lance é o lance Amor é amor Romance é romance Traição é traição E o lance é o lance Sabe? Eu sou Flamengo Com muito orgulho Com muito amor Sou a torcida do micrão, canta aí Eu sou Flamengo Com muito orgulho Com muito orgulho E as câmeras não Com muito orgulho E as câmeras não O que é isso?